Vamos ver aqui, ó. Vem cá. O que você quer saber disso aí? Esse é o obuzeiro. Esse é o obuzeiro que a gente vai conhecer um ali depois. Real. O quartel opera esse obuzeiro e esse caminhão é que puxa o obuzeiro. Vende por aí. Hã? Vende por aí. Vende. Depois eu falo pra sua mãe onde é que tem. Lembra que você olhou na sala do comandante um obuzeirozinho pequeno? Que você falou se daria pra comprar o caminhão e o obuzeiro? Olha o tamanho dele real. É isso aqui. Vem cá que eu vou te mostrar como é que abre aqui a caixa da culatra. Vem cá, Bia, a caixa da culatra, ô milanês. Abre. Eu já abri isso aí um monte de vezes essa semana. Eu tô com o braço doendo. Você não fez academia hoje e vai mostrar. Vem desse lado pra você ver, ó. Ali vai mostrar o tubo. Lembra aquela munição que eu te mostrei no museu? Que eu falei, olha, quando eu te falar da munição ela vai dentro desse tubo aí, ó. Ele vai abrir pra você ver. Ele ficou um tempo fora, foi pra consorca e esqueceu de tudo. Olha lá, peixe. Dá uma olhada lá como é que é. É ali dentro que vai a munição, ó. Aqui, ó. Aquela munição grande. Colocou ali, vai executar o tiro. E ela vai quantos quilômetros? Vamos ver se você lembra. Eu falei. Quinze quilômetros. Muito bem. Manda ele fechar a caixa da culatra. Manda ele fechar a caixa da culatra. Fecha. Aí. Agora, agora, mãe, ele vai, vai, ele vai abrir a caixa. Vai lá abrir a caixa da culatra. Abre isso. Vai, faz o teste. Você empurra aqui. Tem que empurrar o espininho. Aí abaixa, isso, abaixa a manivela. Agora tenta puxar. Puxa os dois braços. Não vai, ó. Eu sei que não vai. Calma, não vai se machucar. Deixa o tio fazer. Fica desse lado aqui. Isso aqui é bem difícil. Pesa muito. Deixa eu ver se não tem nada aqui no meu bolso que não estraga. Ó. Tem que fazer esse movimento. Tá vendo? Cuidado com a mão agora que eu vou fechar. Vou fechar. Cuidado com a mão. Não coloca a mão aí, não. Que é muito pesado, ó. Aí, isso é uma caixa da culatra. Fez isso aqui, esse retém veio pra cá. Acabou. Tá travado. Aí pode executar o tiro. Positivo, operante? Aprendeu mais uma, hein? Uhum. Ó.